O que é o Masequoia? O Masequoia Ele vive o tempo que tem que viver uma sequoia, vive mil anos Há oliveiras no nosso país que são centenárias e várias vezes centenárias mas tudo acaba tudo acaba essa ideia de que a terra é assim e sempre foi assim, há sempre assim não um dia desaparecerá um dia desaparece o sol apagas o sol desaparece o sistema solar e o universo nem sequer se dará conta do que nós existimos o universo não saberá que o Homero escreveu o universo e porque tinha o universo que queria saber como é que eu iria saber? o 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